Com uma área total de mil metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos de 500 metros quadrados cada, a construção do laboratório incluirá laboratórios técnicos, instalações sanitárias e uma garagem para maquinários. De acordo com o diretor do Instituto Federal do Paraná, Campos Palmas, novos recursos foram necessários para concluir a obra. Nós havíamos conseguido, então, inicialmente, uma verba via deputado Sérgio Souza e CETEC de 1 milhão e 800, né? Mas, claro que, nesse período, a primeira licitação deu deserta, então, já para a segunda aumentou o valor da obra, enfim, pelo aumento dos materiais, chegando a 2 milhões e 400, né? Então, a obra foi assinada em março desse ano, a autorização para o início das obras está já bem avançada, mas precisávamos complementar esta verba. E, na última semana, tivemos a confirmação, então, da CETEC, do envio de mais 700 mil para completar os 2 milhões e 400. Então, assim, infelizmente, a obra que tem previsão de ser entregue em 10 meses, né? Até o final do ano deve ser entregue completa. O objetivo da construção é atender as demandas dos cursos de agronomia e curso técnico em alimentos, oferecendo um espaço específico para essas áreas de estudo. É um bloco específico para laboratórios, né? Convém destacar que hoje a gente tem vários espaços para laboratórios, mas são espaços menores. Então, esse bloco de 1.000 metros quadrados, né? 500 metros dele dedicados só a laboratórios, será principalmente para as pesquisas da área da agronomia e também do curso de alimentos. Tudo que envolve a área, desde solos até pesquisas com alimentos, novas variedades, inovação tecnológica, né? Então, será um espaço bastante moderno dentro do campus, complementando aquilo que a gente já tem. Aí... Aí...